Jesus é o meu Senhor Tudo em Suas mãos está Jesus é o meu amigo Nele eu tenho um lar E Ele me faz repousar em Seu abraço E Ele me faz descansar em Feis bastos E Ele é e pra sempre será Minha âncora no mar És fiel, Senhor És fiel, Senhor Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Pois Tu és fiel Sim, Tu és És fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Pois Tu és fiel Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Dentre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é O Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Ressurreto Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto 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 Entre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho Todo joelho se dobrará E toda língua confessará E toda língua confessará E toda língua confessará Diz Jesus Cristo é Cristo é O Senhor És fiel É o Senhor Que nunca me deixou Eu te louvo Eu te louvo em todo o tempo Eu te louvo em meias clavações Eu te louvo Eu te louvo Quando tudo está perdido E quando tudo está perdido